Abertura Abertura Faz quanto tempo que está trabalhando aqui nos Olhos d'Agua? Nos Olhos d'Agua faz 14 anos. 14 anos? 14 anos que estou por aqui. De capataz? Minha querencia, isso mesmo. Querencia, o que é São Diogo? São Diogo, mangueira de pedra, mangueira de pedra. São Diogo é mais adiante. Sim. Seu Nadir, o senhor desde de novo na volta, sempre trabalhando em capataz? Sim, desde de novo eu formei. O meu pai já era capataz. E aí eu fui criado com ele até os vinte e poucos anos. Depois saí e já dei capataz. Nunca trabalhei em instância de peão, nunca trabalhei. Sim, instância, eu acho que o capataz é a rédea da instância. Tudo é com ele, isso é uma maneira de serviço. Ele que inicia tudo. Está bem que tem sota, que tinha sota na época. Mas tudo era mandado pelo capataz. Sim. O capataz é que determinava e é até hoje que determina. Sim. E os patrões mesmo entregavam para os capatazes. Olha, tu vai lá e tá. Não, é fácil. Claro, era responsável na instância. É. E até hoje eu conservo isso aí, por causa que eu... Aqui tudo depende de mim, não. Sim. O patrão combina comigo, mas quem determina sou eu. Claro. Fazer isso aí. Comanda aqui no caso, senhor. Claro. O capataz sempre bota o seu sistema na instância, assim, né? Isso, mano. Tipo, cada capataz tem o seu sistema de lidar, alguma coisa. É, mas isso não é bem assim, por causa que eu mesmo aqui, eu conservo o meu sistema. Sim. Mas tem instância que os patrões, ah, vão fazer desse jeito. Eu disse para o capatazes, vão fazer desse jeito. E ele tem que fazer do jeito que o patrão manda. Sim. Não é. Entendi. E aí, aqui é o seguinte, é que o Sr. Chuka me... Quando eu vim para cá, aí o Sr. Chuka me mostrou os campos. E aí eu perguntei o sistema dele, qual é o seu sistema? Não, eu não tenho sistema, senhor. Que vai botar o seu sistema aí. Então, eu segui com o meu sistema dele. Sim. E esse negócio, por exemplo, de pegar os cavalos na forma e coisa, como é que funciona? Sim, não, quer dizer que eu sempre pego o cavalo. Tem certos capatazes que mandam pegar os cavalos, que não vai nem na forma. Sim. Aí vai, mas eu sempre, sempre, o meu sistema sempre foi pegar, não? Pegar e eu mesmo faço forma, pego a piola. Não que eles não saibam igual a lei, mas é que é um sistema que a gente tem, não? Sim. E você troca o cavalo todo o sal, você troca... E aí o Sr. forma os cavalos ali para quê, no caso? Ah, para ficar melhor de pegar, porque o cavalo se acostuma, não? Sim. Por causa que aí tu bota na forma e eles formam tudo ali. Aí tu vai pegar o teu e o cavalo não, e cada copo pega o seu cavalo. Sim. E o capatazes é que diz qual é o cavalo que é para pegar. Ah, sim, quando... Não, isso aí quando o peão chega já vai determinando os cavalos para eles. Sim. Fica com esse, na outra muda fica com esse. E depois fica certo. Chegou os cavalos da invernada e o... Sim, e quantos dias o Sr. fica com... Ah, é uma semana. Uma semana e troca de tropilha. É, todos os sábados você troca. Você cuida do problema de lombo também, às vezes você pisa algum e é muito difícil. Sim. Aqui nós não ensinamos o calopizado não, mas tem lugares que às vezes tem que ensinar. Sim, sim. o campo para ter para casa, não é? Sim, mesmo. Uma coisa que laçar um bicho no campo para não ter que... É, isso mesmo. Para não ter que trazer em casa. Às vezes dá mais trabalho de trazer para curar do que... É, e a estância grande é difícil que trazer às vezes de uma ponta da estância até a mangueira só para curar um bicho. Isso mesmo, que é tão simples ali um laço ali... Sim, às vezes é... O cara tendo a destreza é rápido, não é? É rápido, isso mesmo. Você faz e já... Quando vê já está sem o laço e já está no campo de novo. Claro, isso já... Compara só numa recorrida que os caras pegam e acham uma vaca bichada. Aí laçou o pia louca, não é? E já curou e aquele serviço ficou feito. Não é? Já segue de novo na volta. Aquele ali já está... Sempre nisso. Isso mesmo. Então repassa às vezes três rebanhos no amanhã. Sim, já vai. Junta a casa do canto lá, repassou, soltou, já vai no outro e já faz a mesma coisa. Não precisa trazer na mangueira. Você vai trazer na mangueira, traz um rebanho dele longe aí, não é? Sim. E sobre o encarneiramento, que agora nós temos na época do encarneiramento. Sim. Então você deixa num poteirão assim, meio pequeno, você traz detalhes, você solta no outro dia, no meio-dia, que é da maneira dos carneiros trabalharem melhor, não é? Que você junta, não? Claro. E aí os campos são grandes, às vezes. Sim. Ah, bem. E assim, qual é a... O que que é uma estância, desde o dia que amanhece, vamos dizer, como é que funciona? A gente se levanta sempre cedo, aqui nós levantamos cedo. Cedo que eu digo, antes de declarar o dia, não é? Sim. Você toma um café, sei lá. E às vezes belíssimo salgado também, não. Claro. A gente tem que comer uma carne, porque aí o corpo não... Para passar o dia. Isso mesmo. E ali, antes de sair, o senhor já dá as ordens para o pessoal? Ah, sim. Claro. Porque cada um vai para um lado, o que vão fazer. Claro. Não, porque a gente está aqui e já está sabendo mais ou menos as novidades do campo, não? O campo que precisa, algum animal não é? Sim. Então a gente já manda lá para ver a novidade e tal. Já organiza a volta de cada um. Já organiza, é. É a rotina do dia, não? Sim, sim. Aqui a estância, quantas quadras são de Sias Maria? 22 quadras. 22 quadras é uma estância que, vamos dizer, para o dia de hoje, é uma estância grande, né? Isso mesmo. E é bem empolvado. Bem empolvado, bastante gado, bastante ovelha, bastante serviço. Ah, tem serviço sempre. Então, nas nossas épocas de guri, o guri, o que ele aprendia... O meu pai sempre dizia, sabendo fazer uma conta e assim eu ensino o nome, tá. Vamos trabalhar. O negócio era trabalhar naquela época. O guri era sacrificado. Mas a gente não se arrepende, porque ao menos aprendeu alguma coisa, né? Claro. Mas mudou bastante a coisa de lá para cá. Mudou. Sabe que esse negócio de agora mesmo que você arma o tempo e já não sai para o campo... Naquela época não tinha de se armar tempo. Não chegava na hora e ia, não? Sim. Não era de... Esse negócio de tirar couro também. Podia estar porra e tinha que tirar o couro. A recorrida tinha que não. Tinha que trazer o couro. Tirar. Hoje não se tira mais couro, não? Sim. Já não se madruga mais, já não se sai com chuva. Só tem uma coisa de boa naquela época, que o poncho era muito bom. O chapéu era bom, a bota era boa. O cara botava um poncho e a tese que vinha na época. Então não se molhava, não? Claro. E às vezes, dando cria, tinha que trazer os cordeiros para colhar, porque você colhava tudo e as barracas tudo compravam. Hoje não compram mais uma pele, não querem comprar mais, não compram. Então não se tira mais couro por causa disso, não. Sim. E aqui mesmo, quantas... Como é que funciona a carne aqui? Vocês carneiam o consumo? Tosam primeiro? Qual é a... Ah, sim. De junho em diante, você tosa. Mas agora nós temos carneando só a vaca, não é? Carneiam... É, todos os meses você carneia uma vaca. Carneia e já lonqueia o couro e estaqueia. Ah, você lonqueia o couro, você lonqueia. E... E consumo você carneia também, a gente precisa fazer uma carne aí. Às vezes os patrões vêm também, querem comer um cordeiro, uma coisa. Sempre há vaca, mas se tenta carnear, não tem. E das coisas assim, senhor Nadir, da campanha, o que o senhor acha que mudou, que o senhor sente falta? É, as coisas eram... Tem gente que dizia, as coisas eram lindas antigamente. Elas podiam até ser lindas, mas a pessoa era sacrificada. Esse guri mesmo, o guri não tinha voz ativa, o guri tinha que trabalhar, não é? Tinha que... E os pais eram muito rígidos também, não era... Sim. Não passavam a mão nos filhos de jeito nenhum. Era para fazer e pronto, não é? Sim. Então isso aí mudou. E o que o senhor acha que é a marca do gaúcho? O que o senhor estava até comentando que falta, que antigamente tinha muito forte assim, e que hoje em dia já não se vê tanto? Pois é, é isso mesmo. Eu acho que está faltando hoje em dia, não sei... Eu não sei se é a criação, o respeito, que as pessoas se respeitavam mais, não. Respeitavam mais, era como homem, era como... Então havia a palavra também, dizia, não, tal dia eu vou e ia. E hoje, se o cara fica devindo, amanhã eu vou lá e não vem. Sim. E a gente fica esperando. E até a confiança que tinham nas pessoas justamente por isso. Isso mesmo. E até a confiança para deixar chegar uma tropa, para chegar um grande, alguma coisa era diferente também. Não, e as tropas eram grandes e chegavam aí por um consumo, aí os tropeiros se cortavam de consumo, o caseiro não falava com ninguém, ele era caseiro para isso. Aí já traziam o consumo, se precisavam a carne, davam, e se precisavam de consumo, davam também, não. Sim. Não havia aquele problema. E o tropeiro mesmo não tinha dia para chegar, olha, tu vai levar lá para tal lado e... E aqui o senhor segue conservando ainda alguma tropa que aparece o senhor? Não, não tem problema. Um andante que chega também aí para pousar, não tem problema. Sim. Isso é hora dos patrão mesmo, não é que não... É uma coisa que vai ser mantendo. Vai ser mantendo. O primeiro lugar é o senhor da zona do Serro Chato. Serro Chato. Santão do Livramento. Santão do Livramento. Ah, bem. E aqui nos olhos d'água faz quanto tempo já que o senhor? É, vai para sete anos. Já. Conheci o senhor Nadir já de outras... De outras fazendas. Outras datas. Faz uns... Doze anos mais ou menos de nossa rotina. Sim. O senhor Nadir é gente muito boa. Sim, sim. Bom capatazzo, bom de trabalhar. Bom capatazzo, bom patrão. E aqui na Estência é bom de trabalhar também. É bom e os patrões são bons. Sim. Por isso que o senhor se aquerenciou meio por aqui, tá? Meio me aquerenciou por essa zona enquanto não me correram e vou levando. Tá bem, tá bem. Tem que ser. Sou bem acreditado graças a Deus no patrão. Sim, sim. E o... Procuro fazer as coisas bem feitas. Claro que sim. Mas que eu possa. Pegou o sistema de antigamente também. É antigamente. É como as coisas... Sua família é de... Ele é de campo também. É a família de gente é de campo também. Tudo... Tudo trabalho para fora. Tudo trabalho para fora. Tem algumas irmãs minha e irmão que já moram na cidade ainda. Sim. Olha, tem só eu e outro irmão mais que já temos no campo. Tem um que está aposentado. Se mina ainda, ainda sai, ainda não está aposentado. Sim. E o senhor sempre gostou dessa parte? Eu sempre gostei. De estar meio... A campanha? Sempre gostei. Sou um homem que gosta de andar no campo, junto com uns bichos. Claro. Gosta e pretende seguir fazendo isso aí. É, enquanto eu puder ter força. Claro que sim. Ah bem. O senhor, eu vejo que é um homem que gosta também de ter bastante as cordas. Gosta de ter um cavalo bem encilhado. Isso aí o senhor trouxe de berço? É, o senhor trouxe de berço já. Sim. E o final, meu pai sempre gostava que era um homem que gostava de ter bastante cordas. E se abençoa o cavalo gostava de cavar. Sim. E o senhor puxou deles aí. Puxei. Capricho pelos cavalos. Pelo capricho. E gostar de... Capricho vem das raízes da gente, né? Claro que sim. E dos ensinamentos, né? Isso mesmo. Da escola que a gente traz. Da escola. E os desfiles e coisa, gosta da tradição de música gaúcha? Gosto também da música gaúcha também. Conheceu bastante gente por aí, por onde cruzou aí pelas estâncias? Conheci. Conheço bastante. Seu Jorge Quinteiro, faz quanto tempo que o senhor está aqui pelos olhos d'água? É, agora dia 13 de fevereiro já vai por um ano que eu estou aqui. Tá bom. É, eu vim aqui fazer uma chama com o seu Nadir aqui uns 4, 5 dias. Sim. E fui ficando, e fui ficando. E tá fazendo um ano agora em fevereiro que eu tô aqui. Sim. Dia 13 de fevereiro. E agora tá de efetivo. Agora tá de efetivo. Ah, bem. Tô trabalhando aí com o seu Nadir, o Fernando, o Carlito. Claro. Já conhecia essa turma aí. Ah, já conheci o seu Nadir, mas conheço e deu de buri. Sim. Eu fui criado aqui no quinto distrito, ali tão bonito, onde eu nasci, né? Sim. É onde eu falo e não esqueci o pai do seu Nadir, o seu Inácio Moura Castilhar, da Capatá, na Lagoinha. Sim. E o seu Nadir foi murchacho junto com meus irmãos. Com minhas irmãs, que eram vizinhos lá na Lagoinha e o rosto que nós morava, né? Sim. Então, o seu Nadir, eu posso ter o meu filho acidente e asita. Claro. E o senhor sempre na volta de campanha. Sempre na volta, né? Lidando e lidando aqui, lidando ali, que a gente precisa trabalhar, né? Eu não escolho o serviço, né? Onde está caindo o dinheiro, coisa que o senhor a gente tem que estar sempre atracando. Claro que sim. Não pode estar escolhendo muito a volta. Sim. E o senhor também, sistema antigo, gosta da bombacha larga e do chapéu tapeado. É, eu sempre... Andar bem peluchado. Eu sempre admirei para esse lado, né? A bombacha do Gaúcho, pelo menos, o que eu vejo em mim, não enxergo nos outros. Eu vejo em mim, né? A bombacha tem que ser a bombacha larga. Claro. Onde a gente caminha, vai assoprando o vento. Ah, bem. Não posso estar, né? Sim, sim. Gosto da bombacha larga, sempre gostei. E sempre fazendo corda? Sempre fazendo isso. Aqui para mim é uma terapia, um entertimento de dia de chuva, fim de semana, né? A gente sempre está se entertendo, né? Sim. E sempre fazendo alguma corda? Sempre fazendo. Fazendo para mim. Um companheiro? Não, às vezes a gente quebra um gás, sim. Tem que fazer uma corda para um colega, para um vizinho, etc. Mas não que eu dependo disso aqui. Eu dependo dos meus braços. Claro. Eu trabalho. Sim, mas sabe fazer até para tempo o senhor. Claro, logicamente. Para tempo a mim, né? E gosto. E gosto. Tudo que a gente tem que fazer, tem que gostar. Sim. E gosta da vida da campanha também, de estar pela campanha aqui ou sente falta de estar não? Não. Sabe que eu sempre gostei da vida do campo. Os meus ancestrais, o meu pai, a minha mãe. Inclusive a minha mãe aqui do São Diogo, aqui da Mangueira de Pedra. Sim. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. E meus pais sempre foram lá, rural, da campanha. Sim. E eu jamais vou deixar a vida do campo, deixar a campanha para ir para a cidade. Claro, você criou nisso e vai seguir fazendo isso aí. E vou seguir sempre. Gosto da vida do campo. Gosto do cheiro da campanha, né? Claro que sim. Você criou meio de estância em estância trabalhando. É, de estância em estância, né? Travaindo aqui, trabalhando ali. Se virando. Se virando, se virando. Sempre. A gente está lidando com um cavalo novo, né? Mas domar não se doma não. Domar não. Mas aprendi assim nas estâncias, por domador assim, que domavam. Me criei no meio dos domadores, né? Sim, antigamente tinha bastante na distância. Isso mesmo. Então aprendi, o que eu sei, aprendi assim no mar. Eles me ensinavam. Os domadores paravam na estância, né? Na estância, na estância. Na estância, sim. Tinha domador, ajustava por um tempo? Sim. Sim, não. O domador tinha quando tinha potro, né? Ele trazia um ajudante. Sim. E aí o serviço dele era só domar. Sim. E ajudava na estância, menos para trabalhar os cavalos, né? Claro. Quando tinha ali da legada, de cotas, de mangueira, o domador sempre ajudava. E assim os cavalinhos se domando, se almoçando. Sim. E de idade, assim, o que que geralmente pegavam? Com que idade? Ah, era de quatro anos para cima. Pegavam um cavalo até com sete, oito anos pegavam. Sim, cavalo criado. Cavalo criado. Cavalo criado. E uma cerda que era uma maravilha e uma cola que arrastava no chão. Sim. E eram uns mimos de cavalo. E isso aí, por que, seu Nadir? Por que que deixavam assim, fechar essa idade? Ah, mas é que tinha cavalo demais, não? Sim. Então as manadas eram grandes, não? Sim. Então só pegavam um, pegavam um caldo criado. E é muito melhor de domar o caldo criado. Sim. Ele já está com um queixo mais firme, não? Sim. E é um cavalo gordo, um cavalo que aguenta o serviço, não? Sim, tem. Não precisa poupar tanto. Isso. E se é sujeito, está o cavalo. Sim. E aqui o senhor mantém o mesmo sistema aqui, não? Pois é. É isso mesmo. Que a gente foi criado nisso aí e eu não mudo, não. Sim. Conservo. Conservo. Ah, bem. E aí aqui, no caso, o senhor não... O cavalo chucro só vem para a mangueira para dosar, no caso? É isso. É quando, quando de ano, você marca, não? Sim, quando você marca. Você marca aí, você capa os putris e depois aí, de seis, oito meses, você dosa. Sim. Mas você dosa no breto aí, não? Sim. Um agarradoria, bota um buçado e tá. Sim. E deixa crinudo até. Ah, sim. O domador vem buscar crinudo. Isso. O pote não se tosa. Nosso sistema não se tosa. Sim. Hoje em dia, nasce um putri e já estão tosando, não quer para engrossar a cola e não se tosa. Mas não é engraçada coisa nenhuma. Sim. O cavalo é... É isso, não. E o... E depois o toso de redomão, quando é que... Ah, assim, tu... Dá uns galopes aí, aquele cavalo que se assujeita aí, tu já pode tosar de redomão. Já pode tosar. E deixa o penacho aquele ali. Sim. No pescoço. Pra te ver que é redomão. Claro. Tá bem. E o meu pai sempre dizia que meu pai domou muito. Sim. E ele dizia que o pote, enquanto não está sujeito, não se tosa. Se é um setor. É. Porque se o cara aporreia o cavalo solto, ele fica como chuco. Sim. Aí que não consegue domar, ele fica... O outro domador pega como chuco, não pega como... Como aporreado. Como aporreado. É. E naquela época também não se galapiava com a lagarrada. Ah, sim. É. Naquele sistema antigo. Quer dizer que laçava, botava uma maninha nas patas, ensiava e dava um trestirão. Três tiram de um lado e três do outro. Dizem que era pra tirar a cosca dos pote, não? Sim. E aí o domador montava e se o cavalo se sentava, é aquele, mandava abrir pra fora, não? Abre um pra fora, não manda. Sim. E isso é garantia, não? Claro. Era de cabeça solta. E cabeça solta. E eu, é diretamente do bocal que eu freio, não? Da régua que eu freio. Sim. E, mano, no caso, o senhor solta um tempo? Ah, sim. Se solta pra sala da boca um mês, um mês e meio, dois meses, depende, não? Deixa engordar e... Isso mesmo. E volta pra enfrenar. Volta pra enfrenar. Porque o cavalo, ele sendo bem solvado, ele sendo bem solvado, tô amansando tudo, ensinando, assado e tudo. Que fique um cavalo, bem dizer, manso quando... Aí não tem forma lá. Sim. Não pode soltar, pode passar um mês, dois meses, um ano, que o cavalo sempre segue em mãos. E enfrena debaixo primeiro e depois? Primeiro tu bota o freio sem rédea. E fica aí uns quatro, cinco dias, dependendo. E depois bota uma rédeazinha leve no mais que o cavalo não se trabalhe, que fique só com o freio e... Sentindo o peso, né? Sentindo o peso, é. Depois começa a trabalhar na perna. Claro. Quando tu vê que dá pra ensinar, se ensina, mas sempre se ensina na mangueira, se trabalha na mangueira pra depois sair pro campo. Sim, com calma. Com calma. Com calma. E o cavalo, se ele é bem domado de rédea, ele já... Ele já é cavalo manso de laçada, cinchada e tudo, né? Se ele toca, laçada, ele não vai ser machucado do freio, porque o cavalo sabe tudo, né? Sim, já conhece. Ele já conhece. Cavalo, tu pode usar a mesma doma. Aí quer dizer que os cavalos são diferentes. Sim. Tu pega um cavalo, um cavalo que sai meio emperreado, que não caminha, que se atira com os arraios, outros que se volei também, né? Sim. Cada cavalo é um cavalo. Sai cavalo queixotado aí que tu sai nele e ele se atira, né? E o cavalo de saída assim, o senhor acha que tem que fazer ele logo dar de rédea ou tem que tirar pra frente? Não. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. O cavalo, esse tipo de cavalo assim, tu dá os três galopes e tu larga ele meio correndo. Depois já tu monta nele e sai devagar nele, né? E aí aperta o bocalho e faz trotear, né? Pra frente. E aí quando tu vai fazer ele na volta, tu faz aquele número 8, bem por longe, sem mexer na boca, com a própria perna, tu vem trazendo ele. Sim, sem obrigar muito. Isso. Que aí depois o cavalo tá completo, aí tu mexe pouco na boca dele. Não que a gente queira desfazer, mas eu sempre escolho o domador pra... Sim. É a mesma coisa que o empregado pra estância. Tu tem que ver a pessoa que é pra não te dar problema. Sim. Que esteja meio dentro do seu sistema. Isso, do seu sistema. Isso mesmo. E o domador é a mesma coisa, né? Claro. O domador eu vejo um índio que sei que sabe domar, então aquele... Sim. Já pega aquele ali meio pra... Isso mesmo. Você dá tempo pra pegar o cavalo. Claro, isso mesmo. Você dá tempo. Sim. Não tem pressa dos cavalo, não. Não tem pressa de entregar. De me entregar. Sim. É. E o cavalo tem pra amadurecer assim, da boca e da doma, o que o senhor acha que precisa no mínimo? Ah, um ano primeiro. É. Um ano ensilhando e usando no campo, no caso mesmo. E aí ele fica de confiança, né? É que não dá pra se apurar muito. Claro, não dá pra brigar. Tá. Mas é bem fácil domar, sabe? Sim. É, tem que ter calma, não judiar nem nada, não. Sim. É. 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 Obrigado.